A Secretaria de Saúde está utilizando, cara, de uma nova estratégia para combater esse tal desse mosquito transmissor da AD. Você já ouviu falar de ouvi-trampas? Ouvi-trampas? Também não. Cara, elas são uma espécie aí de armadilha pra esse Aedes aegypti, viu? O Rafael Cardenco vai explicar melhor pra gente. Ô, Rafa, não tinha um nome pior, não? Ouvi-trampas? É isso mesmo? Olha, Fredão, tô voltando aqui à minha época de escola, viu? Revivendo aqui, dando uma olhada direitinho, como se fosse um laboratório de ciência, mas, na verdade, estamos no laboratório da Vigilância Ambiental, que fica aqui no Núcleo Bandeirante, para falar dessas armadilhas, né? Esse trava-língua, armadilhas essas que são conhecidas como ouvi-trampas, que vêm de óvulos. Olha aí. Mas pra explicar direitinho, temos aqui o meu lado, vou até pedir pra ele passar aqui, é o professor Israel Moreira, que trabalha na vigilância, né, professor? E ele é biólogo, tem aí trabalhado bastante, porque nesse combate, viu, Fred, você que tá em casa, no combate à dengue, também há muito estudo, né, pra entender por que o mosquito tá se proliferando dessa forma, os números estão alarmantes, são mais de 118 mil casos confirmados, 78 mortos confirmadas. E, professor, qual que é o objetivo dessa armadilha, né, a ouvi-trampa? Que armadilha é essa? Se puder explicar pra gente, por favor. Bem-vindo. Boa tarde. Oi, boa tarde. Bem, é uma simples armadilha, parece um vaso de planta, né, mas não é furado. A ideia, então, é a gente simular um criador pro mosquito, né, então, nós da saúde, a gente instala na casa das pessoas, simulando esse criador, o mosquito que houver lá, vai preferir colocar ovos nessa armadilha e não, e menos nos outros criadores. E armadilhas como essa, vocês distribuíram em várias casas do Distrito Federal, viu, Fred? Já foram 1.400 ouvi-trampas espalhadas por aí aqui no DF, né? Exatamente. Então, são 15 regiões que receberam, né, elas são distribuídas a cada 300 ou 200 metros, então, não é em todas as casas. E fica por ali uma semana, né, então, pra prevenir, pra não haver formação de mosquitos, né, adultos, a gente coloca um inseticida também aqui, né? E é legal explicar, né, professor? Eu pedi até pro Regis Belo mostrar aqui, professor. Vamos dar uma olhada, Regis? Dá uma olhada, Regis Belo, Chico Polícia, que algumas já foram recolhidas de alguns lares em todo o DF, há uns pontinhos pretos aqui nessa madeirinha, gente. Tudo que é ponto preto é óvulo que foi colocado pelo Aedes aegypti, não é isso? Exatamente. Então, aqui a gente conseguiu coletar bastante ovos, né? Então, a ideia agora é fazer uma contagem, colocar num sistema que a gente tem, né, de informação, e ele mesmo vai gerar um mapa que vai apontar as áreas prioritárias, que é onde, exatamente, onde tem mais mosquitos. E legal é isso, gente. Pra quem tá em casa entender, a ouve-trampa é um objeto de estudo, é pra que a própria ciência, que o governo, a Secretaria de Saúde, possa apontar onde são as regiões mais críticas, onde está a situação mais complicada nessa epidemia da dengue, não é isso? Exatamente. Então, a gente não recomenda que a população crie uma armadilha como essa, porque o objetivo não é controlar mosquito, nesse caso. Esse tipo de armadilha não controla. Ela só traz a informação pra gente, pra gente deslocar o nosso pessoal, pra se fazer um serviço, casa a casa, onde realmente precisa. O segredo é não deixar água parada de forma alguma. Pessoal, repetindo, a chuva vai, a chuva volta, não tem jeito, e a água parada, não é isso mesmo, professor, é o grande causador dessa proliferação. Exatamente. Então, a gente tem que fazer o possível e o impossível no nosso quintal, evitar qualquer recipiente que possa acumular água e tomar cuidado, né? Porque a ideia é evitar ambiente propício pro mosquito. Perfeito. Obrigado. Esse é o biólogo Israel Moreira, aqui, da Vigilância Ambiental. Trazendo mais detalhes, viu, Fred? É importantíssimo mesmo esse levantamento. Lembrando que as cidades como Ceilândia, também tem em Planaltina, são cidades mais críticas, né? Que estão apresentando números mais complicados por conta dessa epidemia da dengue. E os 118 mil casos, a gente tem que levar muito a sério, porque é uma situação de emergência. É com você, Fred Liales. Cara, e quase 80 mortes já, né, com a dengue? Tudo é válido pra que a gente acabe com esse mosquito da dengue. Um abraço grande pra você, meu irmão.